Para nós, para Parabéns, a floresta se empolgou. Para nós, para Parabéns, Santa Estrela do Bastão. Santa Estrela do Bastão. Santa Estrela do Bastão. Santa Estrela do Bastão. Venha Me Iluminar, Venha Me Iluminar. Vem a me iluminar, vem a me iluminar Cadós Paparauê, Cadós Paparauê Cadós Paparauê, Cadós Paparauê A floresta simbolo, Cadós Paparauê A floresta simbolo, Cadós Paparauê